O colega tá preso ali, Léo, o colega tá ali preso esperando atendimento, na altura do russo ali, teve engavetamento aqui agora, a pista parou, não tinha sinalização, caraca que esse colega aqui, velho, caraca, fazendo óleo ali, caramba, que pita, velho, agora os de lá tá preso nas ferragem ali, o cara ali, pô, qual que tá morto, velho, aqui do caminhão vermelho, puta que pariu, pô, misericórdia, olha aí, olha aí que pica, velho, caralho, velho, isso tava sem sinalização, mas olha a diferença que isso faz, quando para, na altura do russo aqui, Léo.